Passarinho é esse aí? Olha a branca Cururu Cururu? Agora sabe enxante Cascavelha Aí sabe enxante? Cascavelha Cascavelha Vamos lá Agora é anambu Cardeala Cavachão Cavachão Caixão Saitica Saitica Agora outro Papaterra Papaterra Isso aí é? Vai de novo Papaterra Agora remédio aí Um jumento E a jumenta Agora remédio aí O cancão Canarinho Canarinho E o Sofrei Coleirinho Coleirinho Sabiá Sabiá Coruja Camoré Camoré Coruja Tem outro Passar aí Que é o Kerekexé A metade Amocó Paturi Mais Agora Cururu Abelê Ponga Verdadeira Paturi 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 Obrigado.